É maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso É maravilhoso, é maravilhoso E eu vou voar, mas caixa de morto E eu vou voar... E eu vou에서... Estou de um rojo pra que vejo a tua faze E eu sou que deixe o meu carzeriano do adversário Pra seguir de mim o meu sangue Pra que quiser que de riqueza a tua vida Receba a vitória de Deus E vai ter hematóis Tão dos meus anjos A fumaça me sobe, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é meu adeiro Meu lugar segredo, só tua graça me faz Tua infecência me concalece Olha ainda, meu Deus, quem tem isso? Vai escurrir! Meu Deus, 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 meu Deus Santo dos altos, a fumaça me sobe, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas, é meu adeiro Meu lugar segredo, só tua graça me faz Tua presença me honra, Senhor Tua presença, meu Deus, 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 meu Deus Tua presença me honra, 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 Tua presença me honra Tua presença é meu prazer, 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 Tua presença é meu prazer. Santo dos santos, fumaça me esclare, só que os olhos vivem, debaixo de tuas alas, é meu amigo. Saia do seu lugar, vai dar um abraço de Deus, sai do seu lugar, pedira pra ele, eu te amo, Deus é contigo. Oh, esse químico de Deus De paz e de todas as casas Mede ao ar de Deus Seu meu lugar sem tempo Só para de essa vida Precidência em casa Não lembra que eu não bate palma nele, juiz É pra Jesus Obrigado A presença nosso Obrigado 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 Obrigado